África não é um monólito. Possui uma riqueza vertiginosa de história, recursos e tradições e todo o espectro de lutas enfrentadas por muitos jovens Estados-nação. E embora o continente de crescimento mais rápido do mundo desempenhe um papel relativamente pequeno neste palco, a próxima pessoa a viver na Casa Branca, seja o antigo presidente republicano Donald Trump ou o presidente democrata Joe Biden, terá de fazer escolhas políticas que abordem as condições económicas e de segurança em rápida mudança em África. A anterior posição de Trump em relação à África, dizem, pode ser resumida numa palavra, não imprimível, que alegadamente usou para descrever países africanos e a nação caribenha do Haiti. Quer dizer, ele usou de forma famosa este expletivo para se referir a uma série de países em África e depois seguiu uma estratégia, uma política que se centrava realmente em tentar analisar as questões candentes em África, as questões de segurança, as questões quentes e depois tentar eliminá-las. Mas não havia de fato uma grande estratégia. Biden tem enfatizado a parceria orientada por valores no continente, mas muito disso tem sido ofuscado pela pressão da sua administração contra a influência russa em África e o apoio dos Estados Unidos a Israel. Penso que os africanos também estão a olhar para muito além das nossas políticas em África, olhando para a guerra no Médio Oriente, a guerra em Gaza e o apoio dos Estados Unidos da América a Israel, por exemplo, ou as exigências de que os países africanos não façam negócios ou estabeleçam relações com a Rússia. Por isso, penso que estão a haver um certo grau de hipocrisia nas políticas da administração Biden a nível global. E isso não lhe está a fazer muitos novos amigos em África. Isto é algo que a África do Sul destacou ao acusar Israel de violar a Convenção das Nações Unidas sobre o genocídio com um caso histórico no Tribunal Superior da ONU. A administração Biden, quando questionada pela voa em janeiro, rejeitou o caso como sem mérito. Analistas dizem que esse tiro na credibilidade da América convida os adversários a tirar vantagem. Vão precisar dessa credibilidade porque, a dada altura, alguém vai dizer ou outra superpotência vai intervir e dizer certo, não estou a ser preferencial, não me preocupo sinceramente com os direitos humanos em nenhuma parte do mundo e, por isso, pelo menos, isso me torna melhor. Hudson diz que o próximo presidente dos Estados Unidos vai encontrar um continente cada vez mais encorajado. Penso que qualquer novo presidente americano terá de lidar com o declínio da influência que Washington tem no continente africano e com o facto dos países africanos estarem a afirmar os seus próprios direitos e privilégios e a falar cada vez mais a uma só voz. Pode haver uma forma de ajudar a inverter essa maré abordando uma supervisão que ambos os candidatos partilham. As mulheres dos candidatos fizeram visitas oficiais ao Quénia, Namíbia, Egito e Malawi, enquanto o presidente Biden enviou a vice-presidente Kamala Harris para Uganda, Tanzânia e Zâmbia. No entanto, nem ele nem Trump visitaram o continente enquanto o presidente. Obrigado.